Galerinha aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo a nova servidata aí do PET VR, versão 9.03 e versão Blues VR PET, beleza galerinha? Nova servidata aí, todos os times brasileiros atualizados, terceiro ou quarto kit atualizados, tudo tá show de bola, beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa e mostrar aqui a vocês. Lembrando, caso queira adquirir, vou estar deixando meu contato na descrição do vídeo, é só entrar em contato e a gente conversa, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 brasileirão, porque é feito pra brasileirões, pra quem vive a paixão na pele, pra quem enxerga o campo com o coração e supera tudo pra fazer parte da magia, são estes gigantes que fazem o brasileirão. Dezesseis das vinte maiores torcidas do país, juntas de novo no mesmo campeonato. Brasileirão vinte e três na Globo, feito pra brasileirões. E aí Música